Bom dia a todos, alunos e pais, né? Nós estamos aqui nesse momento difícil, então eu, professor de música lá da escola, do Colégio Jesus Maia José, pensei algumas atividades que vocês podem fazer com seus filhos durante esse momento. Eu sou o Tiago, professor de música, esse é o Bento. Fala oi, Bento. Oi. E esse é o Benjamin. Fala oi. Oi. E nós vamos, nós estávamos trabalhando com eles em sala de aula, a questão do ritmo. Então nós vamos aqui começar com uma brincadeira que eles já sabem, que nós já fazíamos, que era para aprender ritmo. Então, que é a brincadeira do palma-pé. Pé. Não é isso? Então é muito simples, você começa com dois comandos, e cada um da casa pode fazer os comandos, enquanto os outros ficam sentados, ou de pé, e a gente vai brincando com os comandos. Por exemplo, palma é sempre... E pé é sempre... Isso, deixa eu pôr ali, Bento. Isso, agora palma-pé. Agora palma-pé. Agora se eu falar pé, palma-pé, palma-pé. E aí a gente vai brincando com esses comandos cada vez mais rápidos e mais difíceis, colocando ritmo neles. Por exemplo, a gente pode começar com dois comandos. Palma-palma. Palma-palma. Pé-pé. E o legal é sempre ir colocando ritmo e a pessoa tem que responder com esse ritmo. Então, por exemplo... E aí quando várias vezes, várias pessoas falando isso, ditando esse ritmo, a gente pode aumentar para três, que seria uma célula rítmica de três. Então a gente está brincando com células rítmicas de dois, de três, e depois, quando estiver bem treinado, de quatro. Então, células rítmicas de três. Palma-palma-palma. Palma-palma-palma. Pé-pé-pé. Pé-pé-pé. Palma-palma-pé. Palma-palma-pé. Pé-pé-palma. Palma-pé-pé-palma-pé. E assim vai indo. Quando você misturar, quando a gente mistura os dois comandos, vai ficando cada vez mais difíceis, né? Pode brincar com ritmos mais lentos no começo e nós vamos depois acelerando e acelerando o ritmo da maneira que vocês quiserem. Pode fazer competição com isso, né? Quem for errando vai saindo da roda até ficar os dois e quem dos dois acertar os comandos ganha. E por último, o ritmo de quatro, então, agora. Vamos ver o ritmo de quatro? É mais difícil. Bora lá, pantana negra. Um, dois, três, e... Palma-palma-palma-palma. Palma-palma-palma-palma. Pé-pé-pé-pé. Pé-pé-pé-pé. Palma-palma-pé-pé. Palma-palma-pé-pé-pé-pé-pé-pé-palma-palma-pé-pé-pé-palma-palma-palma. E assim vai indo. Vocês estão vendo que eu tenho um pequenininho aqui. Às vezes eles não querem brincar o tempo inteiro, às vezes eles não querem fazer tudo. Não tem problema, tá? Não se preocupe com isso, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês se divirtam. Por isso, espero que vocês tenham um bom momento. Próximas vezes eu vou mandar outros vídeos pra gente brincando e trabalhando essa questão da musicalidade em casa, passando o tempo. E que Deus abençoe a todos. Madrita também. Fiquem com Deus. Madrita também. Sous-titrage Société Radio-Canada